BELINHA Vamos para a próxima então O que é, o que é Quanto mais seca, mais molha Muito fácil, Sofia É a toalha Jóia! Agora vou falar uma bem difícil, Belinha O que é, o que é Fala, mas não tem boca Transmite imagens, mas não enxerga Nossa, Sofia Essa está bem difícil Poderia me dar uma dica? Está bem, Belinha Geralmente, esse aparelho fica na sala Mas também pode ser encontrado em outros cômodos da nossa casa Como no quarto, por exemplo Ah, já sei! É a televisão! É isso aí, Belinha Você mandou muito bem Sofia, estava aqui pensando Todas as respostas para as adivinhas começam com a letra T Achei que você não iria perceber Quando falamos a letra T A nossa língua fica atrás dos nossos dentes superiores A letra T, assim como as outras letras Tem uma forma maiúscula e outra minúscula E elas podem ser escritas com letra bastão Ou com letra cursiva Com a letra maiúscula Escrevemos nomes de pessoas ou de estados Por exemplo, Tocantins e Tânia E com a letra minúscula Escrevemos nomes de coisas ou de animais Uau! Arrasou na explicação, Sofia! Hum, que tal brincarmos de adivinhar? Mas a resposta será com outras letras que já conhecemos, ok? Ótima ideia, Belinha Mas agora você que irá falar as adivinhas Combinado! Então vamos lá! Tchau, amiguinhos! Até a próxima! Tchau, amiguinhos!